Gente, muda pequena de catiléia entrando no catálogo, essa daqui é um cruzamento de Doutor Peng com Ludemaniana Uma planta que vai demorar mais ou menos uns 3 anos para florescer Planta belíssima, planta de floração muito bonita, vou deixar aí na tela Cultivo fácil, tá? Enviada raízes nuas, tá gente? Isso aqui a gente só tem 4 vasos, 4 vasos não, 4 plantas, né? Que ela vai a raiz nua disponíveis, tá? R$14,90 cada, gente, super em conta, acessa o site e garante a sua Gente, mais uma muda de catiléia muito bacana, essa daqui é uma chamada Festival for Queen Vou deixar foto da floração aí, chegou 6 plantinhas dessas, tá gente? É uma plantinha que vai ver floração mais ou menos aí em uns 3 aninhos Floração belíssima, vou deixar aí na tela para vocês, tá? Aproveita, gente, que isso aqui não vem mais, tá? Isso aqui foi um catadinho que a gente fez de um lote novo lá do produtor R$14,90 somente, enviada assim, ó, raiz nua Gente, chegou um lote novo de George King Serendipit Essa planta é sensacional Uma floração muito grande, bem perfumada Tá assim, encorpadona, gente, ó Vai identificadinho naquele capricho No vaso, para vocês não se preocuparem com replante Só nisso daí, gente, vocês já economizam aí uns 5 a 10 reais De não precisar replantar a planta aí, comprar vaso, nada, tá? Ela vai no vaso assim, ó, desse jeitinho Ela tem uma floração rosa, um pouco salmão, bem bonita Até a folhagem dela tem um aspecto um pouco mais claro, tá? A gente vai ter aí no catálogo 3 vasos dela somente, tá? Vou deixar aqui embaixo o link Ou se preferir, você pode comprar no WhatsApp com as meninas Que elas já eram pedidos lá para vocês Pessoal, muda pequenininha de uma planta muito especial, tá? Isso aqui é Catilea gutata alba Uma planta que vai demorar uns 3 anos para a primeira floração Planta sensacional Planta bem encotivadinha Vai no vaso e vai identificada, tá? Diferenciada, perfumada, floração durável Planta espécie, né, gente? Não é híbrida Pronta para ir para a sua coleção Link para comprar aqui embaixo 12 vasos disponíveis Dessa planta rara que é a gutata alba Gente, essa planta aqui vendeu bastante Vocês já vão entender porquê Ela é um cruzamento, ó De Ellen Brown Com Leopoldi Olimpia 2, tá? Ela não está tão grande quanto algumas outras Só que ela dá uma floração muito bonita Eu vou deixar aí para vocês na propaganda Mas não se resume a essa cor, tá? Eu vi uma até de cor bem mais escura Eu esqueci de fotografar, gente Então ela pode dar desde o esverdeado até o amarronzado Sempre pintalgada Sempre perfumada e com flor grande, tá? Linda a planta Só que ela dá bastante variação entre a cor verde e marrom Ou seja, você que de repente quiser comprar duas dela Dificilmente vai dar flor igual Tá? Porque ela tem bastante variação, ó Aliás, tem dois vasos É esse aqui e aquele ali só, tá? Link para comprar aqui embaixo, gente Aproveita, planta linda Cruzamento muito bem sucedido Pessoal, esse cruzamento aqui, ó De Witei Com Durigan E Holiday Tá lindo demais Olha o vegetal como é que tá isso aqui, gente Tá enorme Encorpadão Bem bonito, tá? E ela tá... Tem só dois vasos dela Não vem mais Pelo menos por enquanto, tá? Planta sensacional Planta de floração belíssima Vou deixar aí na tela para vocês E tá bem encorpada, tá? Vai no vaso, vai identificada E gente, isso aqui logo, logo Vai dar para dividir, tá? É só esperar vir a próxima brotação Que já dá para fazer duas plantas aí Facilmente Aproveita, gente O Cattley é linda demais